Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre Paulo E nós vamos falar sobre as epístolas Nós estamos com Heloísa Pires Heloísa Pires, qual é o convite que Paulo faz aos corintios? Ele faz o convite de compreender em Deus De compreender a finalidade da vida De compreender que em Deus estamos, em Deus nos movemos E que só um homem nunca errou, nunca pecou Foi sempre bom que é Jesus de Nazaré Todo o trabalho de Paulo é nesse sentido De auxiliar-nos em nossa evolução espiritual Sobre a divisão dos seguidores de Jesus Entre Apolo e Paulo O que ele aconselha? Ele foi muito feliz porque essas divisões existem até hoje Apareceu um homem muito culto, Apolo Que começou a fazer palestras muito bonitas E houve uma divisão entre os cristãos Começaram, eu sou de Apolo Eu sou de Paulo Ele chega e diz, quem são Paulo ou Apolo? Nós não somos nada Nós somos apenas servidores de Deus Eu plantei a Apolo Regô Mas só Deus deu cumprimento É necessário haver união, não dissensão Paulo e Apolo nada são Somos do Cristo Bonito exemplo Bonito, bonito Explica por que escreve cartas Ele estava um dia muito aborrecido Porque não dava para ele visitar todos os lugares E ele teve como que um envolvimento espiritual Que explicou que ele encontraria meios de se fazer presente de uma outra forma E quando ele acordou, ele soube o que ele devia fazer Escrever cartas Através das cartas, numa época sem telefone, sem comunicação Paulo se fez presente em todos os lugares Sobre o seu trabalho na divulgação dos ensinamentos O que diz? Ele diz Eu não me orgulho de pregar o evangelho Tenho que pregar o evangelho Ele reconhecia a necessidade dele em ter que trabalhar na divulgação E em toda a vida ele manteve essa humildade E sempre que ele ia explicar algum episódio que poderia engrandecê-lo Ele tratava de amenizar De mostrar-se como igual a todo mundo E sempre fazendo o convite para o crescimento Qual é o principal assunto do trabalho de Paulo? O evangelho O respeito ao próximo O compreender o que é da carne Carne ou o que é do espírito É espírito E ele dizia sempre para não nos envolvermos Por exemplo, ele um dia aconselha Quando você for a um açougue Não pergunte o que você vai comprar Por causa da tua consciência Mas se te oferecerem carne da idolatria Não aceitas Por causa da tua consciência O reino de Deus é muito mais do que comida ou bebida Ou seja, entenda o reino de Deus Que não se atenha a essas tolices Que é muito grande E é necessário compreendê-lo O que o grande apóstolo escreve sobre o casamento? Porque se fala muito sobre esse assunto Ele é ótimo Ele diz assim Os que não conseguem conter-se e se abrazam Que se casem Melhor seria que ficassem como eu Os solteiros, as viúvas Melhor seria que continuassem como tal Mas se se casarem Respeite a sua mulher Se a mulher não tem a sua crença Se a mulher não tem a crença do marido Ele a santifica Não há por que brigar E vice-versa Se o marido não tem a crença também Agora um conselho ele sempre dá Que as mulheres fiquem caladas na igreja Porque falam demais Pois é, muita gente diz que Paulo era contra as mulheres Não, não Eles diziam assim Paulo, ele era contra a mulher Era uma coisa de analisar suas cartas Suas espístolas Ele não é Ele teve mulheres maravilhosas no seu caminho também Nossa, e por exemplo Quando ele diz que ele vai pedir auxílio para os cristãos Para a Popeia, a prostituta de Roma Os discípulos falam Como? Você vai para uma prostituta E ele fala E vocês não pedem auxílio dos homens prostitutos? Nós devemos considerar Que por trás de uma prostituta mulher Existe uma prostituição exercida por um homem Então ele tinha uma visão que não era do seu tempo Agora, realmente, se as mulheres falavam demais Falam até hoje Falamos até hoje Fiquem quietas na igreja Se tiverem dúvidas, consulte seu marido Pronto E como ele analisava o casamento, por exemplo? Ele achava que o casamento seria para aqueles que se abrazassem Que tivessem muita necessidade Que o homem que ficava solteiro Podia servir ao senhor O homem que se casasse Tinha que servir a sua esposa Tinha que agradá-la Mas se Abigail continuasse vivo Ele teria casado Porque ele amava profundamente E se ele tivesse casado Ele teria problemas para não divulgar tanto É, não Porque quando a gente estuda também a história de Sócrates A gente vê como uma mulher atrapalha, não é? Xandipas era difícil Xandipas atrapalhava Então falava demais também Mas agora Meli, Gabriel e Boudet Encantava e ajudava Ajudava O que Paulo escreve na epístola aos romanos sobre a fé E sobre a idolatria Ele tinha o horror da idolatria Como o bom judeu que ele era Continuava a ser Aquilo estava dentro dele Para não idolatar Para não criar figuras E sobre a fé Ele diz aos romanos Que a fé é como uma mola Que impulsiona o indivíduo a realizar coisas boas Que a fé justifica o homem Que todos têm pecados Que por um homem, Adão Vieram o pecado e a morte Mas por outro homem, Jesus Veio a justificação E a justificação Extermina o pecado Belíssimo exemplo E lembra a fé de Abraão Abraão Que já entrado em anos Tinha cem anos E com o ventre amortecido E sua mulher, Sara Também com o ventre adormecido Acreditam em Deus Na promessa que Deus lhe fizera E consegue o que tanto desejava Aos judeus Que conselho apresenta Aos romanos também Ele critica Primeiro ele critica os gentios Que são dados a idolatria A luxúria Os maus costumes Mas depois ele critica os judeus também Ele fala Vocês que receberam a palavra de Deus Vocês que ensinam aos outros Não ensinam a si mesmo Vocês que pregam para não furtar Furtam Não adianta circuncisão ou incircuncisão Não é pela circuncisão que serão salvos Porque a circuncisão Sem a prática do amor De nada vale Se torna incircuncisão Brilhante, Paulo Ele é demais Ele é o raciocínio A lógica É incrível E ele como judeu Faz uma análise grandiosa Aí ele diz O judeu ou é por seu interior Sejam judeus Quer dizer Podem ser judeus Mas façam o bem E pouca gente conhece estas epístolas Cada uma traz ensinamentos profundos e atuais E a gente fica parada Como esse homem pensava Como ele tinha uma largueza de raciocínio Largueza, você disse bem Uma largueza de raciocínio Que a gente observa falando sobre sexo Sobre casamento Sobre dinheiro Ele tinha uma visão muito grande Ele abrangia um futuro É Nas epístolas que enviou aos corintios Quais eram as recomendações? Ele fala que se tivessem fé Uns poderiam auxiliar os outros E que ele pedisse que o auxiliasse Também a humildade dele Que o auxiliasse no conforto mútuo Auxiliando através da fé Sobre oração Também ele dá conselho Ele ensina Como Jesus ensinava Que o importante é a sinceridade Discípulo fiel de Jesus Que disse Não adianta orar nas esquinas Para serem vistos Adianta orar com o coração Mas é preciso fazer o bem Quando ele diz que a fé justifica o pecado Ele quis dizer que ela impulsiona Pela fé o homem impulsionado A prática da caridade Que ele fala lindamente também Sobre a caridade Como explica o lícito e o ilícito O puro e o impuro Porque nós observamos que há muitas religiões Que são intransigentes No impuro e no impuro O próprio judaísmo E ele diz lindamente Todas as coisas são lícitas Mas nem todas me convêm Ou seja Analise Veja o que te convém Não se apegue Por exemplo Muitos espíritas dizem Ah pronto Estou evoluindo Já não como carne Não basta não comer carne É como diz Paulo Quando for ao açougue Compre de tudo Por causa da tua consciência Não pergunte Agora Se realmente É um ato que te prejudica Ou prejudica Ou próximo Aí sim Mas não pelas práticas exteriores Ele penetra no cerne da evolução Que é o nosso desenvolvimento moral Profundamente Muitas pessoas acreditam Por ser vegetariano Eles são mais evoluídos Mais puros É uma questão Também de gosto De prazer Fique Agora não há censura Naquele que come Porque Ah eu deixei Hitler não comia carne Buda disse Se não comer carne Evoluísse O elefante seria evoluídíssimo Agora É claro que Com o progresso do homem Nós não vamos mais utilizar a carne É lógico Mas por enquanto O livro dos espíritos diz A carne alimenta a carne Agora Sobre circuncisão Ele escreve Aos corintes Por quê? Porque começou a se espalhar No cristianismo nascente A ideia da importância Da circuncisão Que era uma prática judaica Profundamente respeitável E faz parte das crenças dos judeus Mas ele como judeu Teve a largueza de espírito De entender Que não fazia parte do convite De Jesus de Nazaré Que Jesus também como judeu Compreendeu que até mesmo Lavar as mãos Não era como fins de evolução Seria como fins de higiene De higiene Então dois grandes judeus Que vieram Jesus Trazer A verdade libertadora E Paulo de Tarso Divulgá-la Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Como Paulo explica o pecado E o Espiritismo O que diz sobre o pecado? Paulo ele diz assim Que não devemos ficar nos julgando Olha que amor Ele diz Eu mesmo não me julgo Por meus pecados Ou seja Não adianta entrar em complexo de culpa Vamos nos modificar e parar Não comecei erros O Espiritismo diz que não existe pecados Que existem erros E que o erro é corrigido Através das várias encarnações Paulo diz uma vez Desalentado Não existe um só homem Que não peque Não existe um só homem bom Porque as vezes a situação Era terrível É verdade Também no meio dos cristãos E Jesus nos explica que todos seremos desenvolvidos espiritualmente O Espiritismo nos explica através das parábolas de Jesus Que todos seremos anjos Que todos seremos salvos Porque não se perderá uma ovelha do Pai Ele fala alguma coisa sobre a morte e o perespírito Quando ele fala aos correntes? Ele fala lindamente Primeiro ele lembra que pelo Adão veio a morte E que a morte veio de Adão até Moisés Mas que a morte não existe Porque se Jesus ressuscitou Nós a semelhança de Jesus Também ressuscitamos Que semeia-se o corpo animal Ressurge o corpo espiritual Ele fala claramente no corpo espiritual Que corresponde ao perespírito Fala no corpo físico Que fica na terra que é sepultado E lembra que uma vez Mais de 500 pessoas Enxergaram Jesus após sua ressurreição Admite a mediunidade e a diversidade de dons Ai que amor Ele ama a mediunidade Ele acha que entre todos os dons O maior é da profecia Por quê? Porque a profecia permite a consolação A edificação E ele acha que as línguas estranhas Não valem se não houver um intérprete Porque muitas vezes O médium que utiliza as línguas estranhas Fala, fala Mas só ele mesmo entende Deus Então que fique calado Se não houver alguém que interprete Já ao contrário A profecia deve ser estimulada Mas analisada como ele analisava E que existe outros dons Assim como existe vários ministérios E um só senhor Existe vários dons E o espírito é o mesmo O dom da cura O dom da palavra da ciência O dom da profecia Vários dons Mas o espírito é um só Aos corintios Ele fala sobre o trabalho Mediúnico O que é que ele aconselha? Ele aconselha Ordem Ele diz que Primeiro Fique calado Quem não souber falar Palavras inteligíveis Segundo Que os que fazem profecias Falem em ordem Para que todos possam ouvir Entender E se edificarem E terceiro Que as mulheres Também auxiliem Permanecendo caladas Meu Deus Então ele dá Exatamente As diretrizes Para o trabalho Mediúnico E ele diz assim Se tiverem alguma dúvida Esperem chegar em casa As mulheres E consultem o seu marido Não levantem dúvidas Na igreja Ele é encantado Qual é a explicação Sobre Deus E a do espiritismo Ele fala alguma coisa Aos romanos Sobre isso? Nossa Ele fala várias vezes Sobre Deus De uma forma linda Eu acho lindo Quando ele diz Em Deus estamos Em Deus nós movemos Que me lembra O capítulo da Gênesis Da providência divina Que Deus vela por nós E me lembra O livro de André Luiz Evolução em dois mundos Quando ele diz Estamos no pensamento de Deus Estamos mergulhados No pensamento de Deus E a Gênesis Estamos mergulhados Na energia cósmica universal Comunicamos-nos Através do pensamento E Jesus Se quiseres falar ao Pai Ligue-se e diga um Pai nosso Apenas Ele era tão profundo Que ele sabia sintetizar O problema Não E diz ainda Se Deus está por nós Quem pode estar contra nós E isso Essa fé Essa força Ele sempre demonstrou Inclusive Principalmente Na hora que vão matá-la Ele falou Cumpre tua tarefa Eu vou para um plano melhor E você infelizmente Vai continuar sofrendo E tendo que fazer coisas Que você nem deseja fazer O que é para ele Caridade Ai Sobre a caridade Ainda que eu falasse Ele diz A língua dos homens E dos anjos E não tivesse caridade Seria como o metal Que tinha Ou como o sino Que soa E se eu conhecesse Todos os mistérios Entregasse Todo o meu dinheiro Os pobres E tivesse toda a fé Que remove montanhas E não tivesse caridade Isto nada valeria E se eu entregar Meu corpo Para ser queimado E não tiver caridade Isto de nada vale A caridade É benevolência Não calunia Não estorva A caridade É o amor Tem uma visão Muito diferente E muito atual Para nós O que é exatamente A caridade Você vê Ele diferencia Sem falar A caridade Da esmola É Que diz o evangelho Torna o indivíduo indigno Indigno A caridade Não adianta Dar todo o dinheiro A caridade A caridade Se não tiver amor Por eles Se não tiver amor Numa época Como hoje Que a educação É a maior Fonte de caridade Que nós podemos Oferecer ao homem Em qualquer país A educação Paulo já falava Já falava Que precisa ensinar Desenvolver Apresentar Deus Apresentar A verdadeira atitude Atitude correta Se casar Ele dizia Não procure outro homem E o homem Que não procure outra mulher Vivam com benevolência Se respeitem Ele Quando escreve Aos romanos Ele também fala Sobre caridade Lá Ele fala Isso que você Citou aos corintios Aos romanos também Ele fala De que forma Aos romanos Ele convida A entender As necessidades Do próximo A se respeitarem Uns aos outros A não se expressarem Dissensão Dentro da igreja Dentro da casa espírita E a compreenderem Como Jesus ensinou Que às vezes Em pessoas Profundamente necessitadas Encontramos Grandes indivíduos Que apenas estão Numa fase Mais delicada Então Paulo A cada povo Ele O mesmo assunto Ele Ele Ensinava De uma maneira Específica A necessidade Porque ele Porque ele fala Caridade Aos corintios E fala Aos romanos Mas Se distingue A necessidade Dos povos O que muitas vezes Nós não sabemos Fazer A gente já une tudo Sobre o casamento Também Ele dá conselho Aos corintios Depois repete Aos romanos Mas um pouco Mais trabalhado Ele tinha Essa sensibilidade A intuição Ele era Profundamente Ligado É claro Profundamente Ligado O mundo maior Agora Sobre a mediunidade O que ele aconselhava O que escreve Ernesto Renan E fale sobre ele Também Para encerrarmos O programa Alguma coisa Desse autor Que fala Magnificamente Também Sobre Paulo Kardec O ilogia Kardec O ilogia E quando ele Fala sobre Paulo Ele não O Renan Não nos envolve Emocionalmente Ele é assim Um escritor Que vai narrando Os fatos Historicamente Friamente Mas ele conta Que Paulo E ele não é espírita Não tinha necessidade De falar isso Paulo Praticava Nas primitivas Igrejas cristãs Que faziam Essa hora De profecias Todas as igrejas Primitivas Tinha a hora Da mediunidade Paulo dá uma aula Na segunda epístola Os coríntios E que ele conseguia Desenvolver Médiuns Em dificuldades Através Da imposição De mãos Já Moisés Admira a profecia Ele diz Tomara que todos Fossem Verdadeiros Profetas Ele é contra Os maus profetas Tanto como Paulo E Paulo Já traziam Respeito A mediunidade Por Moisés E continua A aplicá-la Em suas reuniões Mediúnicas Que ele chama De profecias A imposição De mãos Nós encontramos Exatamente Nesse estudo De Paulo O passe Vocês viram Nós poderíamos Falar muito mais Sobre Paulo Heloísa É um assunto Magnífico E que você Nos trouxe Com muita alegria Nesse trabalho De estudo Graças a você Com perguntas Corretas E com toda Sua alegria E conhecimento Voltamos A próxima semana Se Deus quiser